A rotina do assistente aduaneiro envolve várias atividades ao mesmo tempo. Apesar de burocrática, a função é fundamental para a liberação de mercadorias que entram e saem do país. A nossa equipe foi conversar com o Vinícius e conhecer um pouco mais dessa profissão que faz parte da engrenagem do Porto de Santos. Há três anos, Vinícius trabalha neste terminal alfandegado como assistente aduaneiro e o dia a dia é corrido. Formado em logística, ele garante que para exercer essa função é preciso muito mais. É importante ter fluência no inglês, porque toda documentação é emitida nos países de origem e em outro idioma, em inglês. Então, quando a gente chegar aqui, qualquer dúvida que a gente tenha com a documentação, você sabendo o que está escrito, o que está lá, você consegue prosseguir com o seu processo. A rotina do assistente aduaneiro é monitorada pela alfândega. O computador é a principal ferramenta de trabalho. É por aqui que ele confere as documentações dos clientes que estão no exterior e envia informações para a Receita Federal e outras unidades. Tudo em tempo real. A gente prepara a documentação, todas aprovadas pela alfândega, pela Receita Federal e a gente disponibiliza para outros setores. Por exemplo, operacional, a operacional faz as operações que eles têm que fazer, devolve para a gente, a gente confere, informa os clientes, informa a alfândega. Sempre que tem alguma divergência, a gente conversa com os clientes, como se fosse a varia, alguma divergência de quantidade, embalagem, esse tipo de problema que a gente tem por aqui, informa os despachantes também. A gente atende todo o público também, na nossa rotina aqui do aduaneiro. Para Vinícius, estar integrado ao Porto exige muita responsabilidade, mas é gratificante. Me sinto parte de um processo muito grande e me sinto muito responsável para que isso ande. E para quem quer seguir por este caminho, ele dá uma dica. Estar preparado que não vai ser fácil, que tem muito trabalho, que a pressão é bastante grande, que todo mundo quer fazer as coisas muito rápidas. E ter um pouco de paciência com todo o processo que você gerencia, com as pessoas que você atende, para você conseguir atender tudo da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.